Fala Timmy, tudo bem? É isso mesmo, caí em um golpe mais conhecido como pirâmide. Antes de qualquer coisa, vou explicar para vocês como que eu descobri, quais foram os indícios para eu entender o que estava acontecendo, só para depois revelar o nome da empresa. Fique até o final do vídeo e descubra. Se você não sabe o que é uma pirâmide, eu trarei um vídeo específico sobre esse assunto, porém, em resumo, é um golpe que tira o dinheiro das pessoas através dos sonhos e da ganância. Continue vendo o vídeo e você vai entender o que eu estou dizendo com o contexto. E antes que eu esqueça, aproveita para se inscrever e também para deixar aquele, aquela curtida, aquele like, que isso é muito importante para o canal, porque dessa forma a informação vai chegar para muito mais pessoas e vai ajudar e pode ajudar alguém que esteja na mesma condições que eu. Vamos aos indícios que abriram os meus olhos. O primeiro, o foco na literatura de autoajuda e crescimento pessoal. É isso mesmo. Nesse modelo de negócio, eles te ensinam a procurar ser o melhor de você. E como? Lendo. E não é qualquer livro. São livros de grandes autores, conhecidos mundialmente. E se você é alguém que você não gosta de ler e não quer, eles te indicam áudios, que são podcasts ou audiobooks. E fala sério, né? No Brasil, chatice, quem quer ler? E fala aí, quem quer ser melhor? Você quer ser melhor que você hoje? Para esse vídeo e deixe nos comentários, antes de continuar. Agora vamos para o segundo ponto. Você precisa aprender a gerenciar o seu dinheiro. Controlar o quanto entra, controlar o quanto disso é para gastos pessoais, o quanto é para o seu negócio, sei lá, né? Queria entrar e ganhar dinheiro e poder gastar. Quem nunca? Cadê as promessas de dinheiro fácil? E agora vamos ao terceiro ponto. Você precisa estar conectado à sua empresa. Você pode estar se perguntando, como assim? Você tem que participar de treinamentos, de eventos e reuniões, que elas funcionam dependendo da empresa, mas basicamente são as diárias, que são o trabalho que é o trabalho que enriquece, as semanais, que são apresentações do negócio, onde algumas pessoas com resultados, vamos dizer assim, expressivos, falam sobre o modelo de negócio e as mensais, onde tem o treinamento e tem os reconhecimentos, que são os títulos e prêmios que foram entregues por causa do resultado que as pessoas alcançaram. Fala sério, né? Quem quer ser reconhecido e recompensado pelo resultado ao invés do seu currículo do tempo de casa? Pensa aí. Isso que eu nem vou citar os eventos anuais. Agora vamos ao quarto ponto, e esse é tenso. Sério, se prepara. Você tem que aprender que vender não é um problema, ou melhor, você aprende que sempre vendeu. Agora você deve estar pensando. Tá brincando comigo, né, Diego? E o pior que eu não tô. Você, quando você entra nesse modelo de negócio, você entende que o trabalho é você prestar o seu serviço medido por tempo. Você troca oito horas por dia durante uma média de 22 dias de trabalho por mês por dinheiro. Você não está vendendo um projeto com um determinado tempo, por um determinado valor. Você trabalha por mês dentro da sua função, com metas pontuais, para manter a sua vaga, basicamente. É simples. Vamos pensar assim. Quando você trabalha a mais, tem duas opções. Hora extra ou banco de horas. Só isso já mostra como você é medido dentro do seu emprego. E esse tipo de negócio que a gente faz, mostra que você vende o seu tempo e quer que você pare e comece a vender um produto de maneira escalável. Agora vamos ao quinto ponto. O quinto é a chave. Foi o que me fez ter certeza. Além de promover os produtos, você tem que promover o negócio. Não basta ser um vendedor. Você tem que se transformar em um empresário. Entende? Você tem que saber vender o seu negócio. É o empreendedorismo. Quem diria? Aqui nós fechamos os cinco pontos. Senão o vídeo vai ficar gigante. Porque cada ponto desse dá um vídeo. Mas... Meu, vamos parar para pensar o que a gente viu até aqui. Você já transformou. Você já se transformou em outra pessoa e bem provável que alguém bem melhor. E vamos pensar. Quem quer melhorar? Geralmente, querendo ganhar mais dinheiro, sendo nós mesmos e trabalhando menos. Esse é o foco da vida. Ganhar mais, fazer menos e ser você mesmo. Good vibes, né? Ok. Cadê a pirâmide nisso tudo? E está na verdade que eu vou te contar agora. A verdade, ela começa com... Ou melhor, depois de tudo que eu aprendi e acompanhei, em mais de um ano, sim, eu estou nessa... Há um pouco mais de um ano, eu pude confirmar que se o seu negócio, ele é baseado na entrega de pessoas e não na distribuição de produtos, você caiu numa pirâmide. Ou transformou o seu negócio em uma pirâmide. E sabe o que mais eu entendi com esse tempo? Que isso pode acontecer dentro de uma empresa legítima. Agora você deve estar com mais dúvida ainda, né? Ah, Diego, você não está bem. Você não está falando coisa com coisa. Para e fica calmo. Eu vou te explicar. Vamos raciocinar juntos. Para uma empresa ser sustentável, ela precisa vender o seu produto ou o seu serviço e, no fim, ela tem que ter lucro. Um lucro que consiga sustentar essa empresa e fazer com que ela cresça. E, no momento a que eu me refiro, cada novo sócio... Ou melhor, no modelo a que eu me refiro, cada novo sócio é uma mini franquia, uma mini empresa. E o seu papel, como eu disse, é distribuir os produtos e promover o negócio. E o que brilha os olhos, o que aumenta a renda e te dá liberdade financeira, é o negócio. E todo jogo está na expansão do negócio. E aqui, onde o chicote está lá. Se você pôr alguém imoral, você vai transformar o seu negócio em um weatherer de carne. Vai buscar pessoas e não vai ensiná-las corretamente. Aí, o que acontece é que a pessoa investe, não aprende e, no final, ela quebra. O que pode acontecer é que, a cada dez que você leva o seu negócio, você encontre uma pessoa igual a você e isso vai virar um ciclo. O que vai transformar o seu negócio em uma pirâmide. Simples assim. Porque você acabou de pegar um negócio, uma empresa legítima, e transformou basicamente ela em um golpe. pelo simples fato de fazer da renda e da proposta o resultado da entrada de pessoas. Então, fechando, eu caí no melhor golpe da minha vida e aprendi, aprendo muito com esse modelo de negócio. Como eu disse, eu estou há mais de um ano nesse mercado, eu validei os produtos, a empresa, o modelo de negócio. e se você achou esse vídeo bom, espera o próximo, que eu vou trazer qual é a forma correta de se trabalhar. Você vai surtar. E essa é a série, Desmendando Marketing Multinímetro. Ah é, eu quase esqueci. A empresa que eu represento é a... ae. E a gente também foi a empresa que ela era A família que o parecia era uma ideia bem sequer. a gente vai